Bora lá conferir então a DLC Sena Sempre, DLC que saiu esses dias agora pro Horizon Chase Turbo, cara, que é um game que a gente curtiu demais, trouxe aqui pro canal, véi. Tô animado pra ver essa DLC aqui, hein, véi. E a gente queria agradecer demais também ao estúdio que a gente ganhou, então, a gente recebeu essa DLC pra gente poder fazer esse vídeo aqui pra vocês. Bem lembrado, ó, esse game ele foi desenvolvido pelo estúdio Aquiles, que é o estúdio brasileiro, cara. E olha só, pra quem quiser conferir, a gente vai deixar aqui na descrição o link da análise que a gente fez do Horizon Chase Turbo. Então, bora conferir já essa DLC que é focada, é uma homenagem, né, a que pra mim é o maior piloto de Fórmula 1 que já teve, que é o Ayrton Senna, né. É. Então, olha só, nessa expansão, qual é que é a parada? A gente tem dois modos, né, modo carreira, que é pra gente seguir os passos da história, né, do Ayrton Senna, e o campeonato mundial, que é pra gente gerenciar um piloto ali como se a gente fosse um piloto de Fórmula 1 pra competir com outros pilotos e tal, bem maneiro, né, cara. Quero modo carreira! Ó, o modo carreira é pra um jogador e o campeonato mundial dá pra jogar um a quatro jogadores localmente aqui no game, né. Show. E só pra mencionar, inclusive vocês vão ver nesse vídeo de análise que a gente fez, a gente ama muito esse jogo, assim, é um jogo muito, muito, muito bom. É muito massa, né. Bora lá, modo carreira, então? Bora! É, seguinte, a gente tem cinco capítulos, vamos botar assim, capítulo um, débito, né, cara, é o nosso início, né. Um novo competidor se junta ao maior campeonato de corridas do mundo, com um carro pouco competitivo e um time pequeno, você precisa mostrar seu talento pra atrair a atenção de equipes melhores, né. Bora, Lolo! Bora! Bora começar, cena humildão aqui, né. Façãs aí da pista, né, e aqui é a do Brasil, né, cara. Vamos lá, pilotar já na Corrida do Brasil, três voltas, 6.7 quilômetros, vamos nessa, né. Vamos um carro humildão, né, minha gente. Depois a gente vai melhorando. Seguinte, ó, a gente pode definir a nossa estratégia de corrida antes de correr aqui, então, ó, escolha uma estratégia para a próxima corrida. Pneus aprimorados, aerodinâmica avançada e combustível especial, né. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara, pneus aprimorados, velho. Vamos tentar com essa daí, vamos ver qual é que vai ser, né. Simbora, então, cara. Bora que te bora. E o pior é que acompanhando o Fórmula 1 é que tu começa a entender a importância da estratégia com pneu, né. Total, cara. Faz muita diferença. Tem o modo primeira pessoa, cara, que é exclusivo dessa expansão aqui. Meu Deus, cara, vou ter dificuldade nesse modo. A curva é meio maluco. Eu vou do lado de fora, eu acho que é mais fácil. É, eu também acho que um curva, assim, é meio... É que eu costumo, né, conforme tu for jogar. Oi, pra quem não conhece o Horace Chase Turbo, cara, esse game, ele foi feito pela Kiris, velho, como uma homenagem aos games de corrida dos anos 90, né, estilo Top Gear. Tem muita pegada no Top Gear, né. Muito. Inclusive, cara, a galera do estúdio aqui do sul do Brasil, velho, eles trabalharam com um dos compositores do Top Gear, velho, pra fazer a trilha sonora do Horace Chase Turbo, que inclusive é maravilhosa, né, velho. Top demais. Muito massa, né. Vambora, hein, temos o oitavo aqui. Dá pra melhorar, Lolo, a gente tem que chamar atenção de empresas com carros melhores, amor. É, é verdade, a gente tem que pilotar um pouquinho bem, né. Te mexe, Lolo. Pera, ai. Olha aí, gosta assim, escoce o Schumacher. Não, cara, é que a gente tem que pegar... Trombando nos amiguinhos. Tem que pegar o combustível ali, cara. Sim. E aí, se a gente ficar sem combustível, vai ser zoado, né. Tu viu, oleo, oleo, lá. É massa, né. Ô, velho, dá pra ver que é no Rio de Janeiro, né. Tem os arcos da Lapa lá no fundo. Ai, pior, agora que eu me toquei. Aham. Se bora, se bora. Bora. Bora que te bora. Bora que te bora. Pegar o vácuo aqui. Uh, vacilei. No combustível baixo, velho. Nem ferrando. Ah, tinha que pegar mais. Nem ferrando, cara. Aqui, é aqui, né. Cadê, cara? Sumiu o combustível, a galera pegou o combustível, velho. Nem ferrando, velho. Fica ligado, vê se vai ter em outro ponto aí. Não vai, velho. Certeza, cara. Era ali, velho. Tinha que pegar na segunda volta, velho. Aí, ferrou. A gente vai morrer sem combustível. É que é pra simular a parada... Aqui, aqui, aqui. Aí, aí, aí. Pega um monte. Deu bom, deu bom, galera. Agora tu acabou pros amiguinhos, né. Que agora tu tirou tudo dali. É que é pra simular uma parada no pitch, né, cara. Nos boxes, né. Ó, tá em quinto. Tá bom, hein, tá bom, hein. Dá pra melhorar, pra... Olha, empresas boas se interessarem por nós. Vambora. Vai dar bom, vai dar bom, galera. Caraca, eu tô achando um pouquinho até mais difícil que o game base, hein. É. Acho que é pra galera que já conhece o game, né. É o Senna, né, meu bem. Tem que correr bem. Fórmula 1, pegada aqui, né. Pegada. Aí. Quarto lugar. Ó, tá ficando bom. Bora lá, hein. Pô, é só não toque no triângulo e ele já muda a visão, né, de... Dentro do cockpit pra visão de terceira pessoa. Eu gosto em terceira também, eu acho mais suave de fazer curva. Mas é questão de costume mesmo. Que é frenético o jogo, né. O Brasil com o filme, bora a Senna. Bora a Senna. Boa. Simbora, simbora. Pegar o vácuo aqui. Aí. Tem que dosar bastante o freio, cara. Aí, tá bom, velho. Tá bom, cara. A gente não quer ser primeiro colocado logo no início da carreira, né, velho. Tá aí, ó. Legal, legal. Nossa posição aí foi bom, velho. Três minutos e quinze. Tá legal pra uma primeira corrida, né. A gente faz bom tempo que a gente não joga o game aí, velho. É, desde... Olha, há muito tempo mesmo. Vambora, então. Corrida dois é isso, né, velho. É... Combustível. Mais combustível com essa estratégia. A gente tem um nitro extra. Interessante. Na aerodinâmica avançada, a gente pode alcançar velocidades maiores. É útil em pistas com retas longas, velho. Deixa eu só voltar, vamos ver. Essa aí tem? É o da África do Sul, cara. Tem uma boa reta ali. Eu acho que é uma boa estratégia pra essa próxima corrida, hein. Tem. Vamos, então, aplicar essa estratégia, cara. De aerodinâmica avançada, vamos ver se vai dar bom, hein. Bora. Beleza, hein. Aí a gente vai sofrer com pneu agora, hein. É. Vambora, cara. Olha essa pista da África do Sul, velho. Que massa, hein. Nossa, que da hora. Vambora. A largada foi boa. Vai ter até a vumbuzela aí, não vai? Eu não sei, velho. A largada foi boa. A gente deu uma batidinha, cara. E esse jogo, ele pune demais. Quem nunca, né? Com batida, velho. Porque a gente dá uma empurrada no carro da frente, ele empurra ele pra frente. E o nosso, ele, além de ir pra trás, ele perde bastante velocidade. Bem, tá bem bonita essa pista aí. Tá bonita, hein. Uma pegada mais tropical. É um vácuo aqui, ó. Ó, o cara de trás segurou pra não bater, hein. Uia! Vamos usar o nitro aqui, cara. Não tem problema, não. Uh! Que é isso, cara? Caraca, eu fui maluco. Eu usei o nitro na curva agora. Na curva, né? Eu vi, não falei nada, né? Mas aí, bora, bora. Pegar tudo, velho. Bora que te bora. Não sei se pegar tudo foi a melhor estratégia, hein. Talvez falte na próxima, hein. Ah, entendi. O que tu pega não volta no próximo. Eu acho que não volta não, hein, galera. A gente fez um super abastecimento, né? É. Tá bom, tá bom, velho. Puts, a música tá legal, hein. Tá. Vambora! Tá bem gostosinha mesmo. A competição tá no meu sangue, velho. Ô, cara, a história do Senna é tão bonita, né? É. É muito bonita. E o fim também muito triste, meu Deus. É, velho. Eu lembro, eu tava assistindo a comida. Uh! Não, cara! Caraca, que punição severa demais, velho. Fui na grama? Meu Deus, cara. Ixi. Travou absurdamente o carro ali. A gente tava indo tão bem, velho. Mas tá bom, né, cara? Tá bom. Se não fosse aquele erro ali, velho, a gente ia biliscar ali uma das cinco primeiras posições, né? Usa até o nitro, né? Já foi, velho. Ah, já foi tudo? Sim. Tem limite? Vixe. Tá achando que é nit for speed? Última volta, hein? É. Bora que te bora. Vambora, cara. Ainda dá pra pegar uma posição um pouquinho melhor, né, galera? Dá. Dá pra melhorar. Uh, ué. Vambora, vambora. Sexto. Será que dá quinto lugar, galera? Dá, acho que dá. Tem que motivar, né? Olha lá, olha lá. É tu mesmo. Caraca, gente. Foi muito rápido agora, hein? Vambora. A gente vai botar uma zica aí e vai dar até quarto. Ah! A zica da Gabi, cara. A zica era pro outro jogo. Não era pra gente. Cara, tem que frear, não dá pra fazer a curva. E uma dica aqui é que não dá pra puxar muito na curva, né? O ideal é não virar tanto o volante, né? Vambora, vambora, vambora. Quinto lugar. Bora. Bora. Ah, não dá quarto, né, cara? Não vai dar, mas tá bom, cara. Tá bom, tá bom. Quinto tá legal. Com tantos problemas que a gente teve durante essa corrida, cara. Eu acho que a equipe vai entender, né, velho? Vai entender. A equipe vai ficar triste, Lomô. Tenho pra te dizer. Não adianta se convencer. A tua equipe vai ficar triste. Bora mais uma, cara. Vamos pra... Da Bélgica, velho. Tá, vamos testar uma... Uma outra estratégia aqui. Tá, das duas primeiras estratégias, o que que tu achou? Eu achei interessante. É que a gente acabou usando o Nitro em momentos meio doidos, né? Nessa pista, né? O ideal é usar nas retas, né? Nas retas, quando vai fazer uma ultrapassagem. Ou se dá uma batidinha no carro. Aí tu usar pra dar aquela avançada rápida pra pegar a velocidade. Exato, pra dar aquela recuperada, né? Vamos tentar o combustível especial, que a gente tem o Nitro Extra e um pouco mais de combustível. Tá, mas calma. Vamos ver o traçado da pista, né? Ele gasta mais combustível ou ele tem mais combustível? Não, ele tem mais combustível nessa daqui, né? Talvez a de pneus, cara. Eu acabei de ver o traçado da pista, ó. Muita curvinha, né? Ela é um pouco mais longa, né? A gente tem que ver isso também, né? Aí fico na dúvida ou combustível ou pneu. Acho que eu vou de pneu nessa aqui. Vai de pneu. Gasta mais combustível, velho. É legal tu pensar na estratégia, né? É legal, mas a gente vai perder combustível. Cala louca, né, velho? Que pra quem acompanha a Fórmula 1, tem todo um pensamento, todo uma estratégia. Quando vira o tempo no meio da corrida. Quantas vezes tu vai parar no pit stop. Tem isso também, né? É muito técnica a parada. Largamos bem, largamos bem. Não é só a habilidade do cara. Vai muito mais que isso. Mas claro que um cara como você, né? Fazia diferença, né? Fazia total diferença, né? Olha só que linda essa pista, velho. Às vezes não tava nem com o melhor carro, mas o cara conseguia, né? Olha só, cara. A gente foi muito bem nessa largada, hein? Vambora, vambora. Vambora que te bora. GP da Bélgica vai ser o nosso, hein? Ah, eu ia te perguntar da Bélgica, né? Eu da Bélgica, cara. Aê, umas curvinhas danadas essa aí, hein? Ele não deixou espaço pra gente, hein? As curvinhas bem danadinhas. Vambora, cara. É tu mesmo, hein? Mas o nosso pneu é pra isso. Vambora. Fica ligado que eu não sei bem o ponto de abastecimento aqui, hein? Essas casinhas no meio dos pinheiros aí, que show. Caraca, na expansão aqui ele pune. Legal se a gente sai da pista, hein? Vocês viram no GP passado, né? Vambora, velho, vambora. É aqui mesmo, cara. É aqui mesmo. Vambora, vambora. Tem que pegar a gasolina quando tiver. Cara, é frenético isso aqui, velho. Aí. Aí. Uh, um pouquinho mais. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Deu pra encher bem. Aí, tamo indo bem, tamo indo bem. E o legal é justamente treinando em cada uma das pistas, que é a primeira vez que a gente tá conhecendo o traçado. Exato, velho. O legal é tu jogando, jogando pra pegar o traçado direitinho, que aí vai indo, e aí tu já pensa depois na estratégia pra cada pista e tal. E dá pra tentar bater o tempo dos amiguinhos também, né? Não tem o multiplayer online, né, cara? Mas a gente tem como fazer o comparativo com os tempos dos amigos aí. Seja na Xbox, na PSN. Aliás, né, essa expansão, galera, ela tá saindo pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, Switch, PC, iOS e Android, velho. E eu gosto que ele tá lembrando as plataformas e jogando, né? É isso, cara, que a gente é desses, né? A gente é desse, é multitask aqui. Vambora, vambora. Quinto lugar, hein? Dá pra melhorar isso aí. A Gabi é uma chefe de equipe exigente. Não. Eita, combustível. Nossa, bem na hora. Caraca. Bem na hora, velho. Bem na hora. Aí, ó, esse daí da frente vai tombar. Ui, ui. O Szinho ali foi como, né, velho? Tô pra te dizer que dá pra melhorar. Ah, cara, acabou o nosso nitro. Mas vamos sem nitro mesmo, hein? Simbora, galera. Simbora, hein? Essa aqui, o GP tá bom, hein? Esse aqui tá bom, hein? E como na Fórmula 1 o cara tá quase ganhando, tem que ter a cabeça muito no lugar, né? Pra não se empolgar demais, não fazer bobagem. Esse recado é pra mim, né, cara? Até não era, mas também serve. Da pessoa ter a calma e o sangue frio de conseguir estruturar a finaleira tão bem feito quanto a corrida toda, né? Exato. O véio... Olha a distância que os caras estão, velho. Mais uma posição a gente conseguiria, hein, cara? Ah, dá, hein. Dá, acho que dá. Mais uma dá, hein? Eu acho que a gente vai enxergar o cara aí na frente, não vai? Olha ali, ó. Já estamos enxergando ele, velho. Eu não sei se dá tempo, né? Eu acho que dá, hein? Preparou bater. Ah, ele usou o turma no final, cara. Ele ficou em terceiro, velho. Ah, mas ficou legal, ficou legal. Já dá pra abrir champanhe, já dá pra abrir espumante. Pegamos o pódio, velho. Que da hora, né? Muito legal, cara. Imagina o Lomão abrindo espumante e ir jogando nele mesmo, assim, sensualizando. Olha a viagem da Gabi, cara. Legal, cara. Bora fazer uma corridinha do outro modo? Bora. Só pra gente ver qual é que é, cara. Gostei demais nesse aqui, ó. Só vou avançar pra gente ver o que que viria. Ah, tá. Já tá aqui, né, cara? A Riviera Francesa, né? Já tá ali o traçado. E ali embaixo a gente pode ver as corridas, quantas que teriam, ó, cara. Tá, legal, legal. Tá, vou voltar aqui, velho. Ah, e tem os objetivos, volta ali. Tem as façanhas que a gente tem que fazer, cara. A gente conseguiu terceiro ou melhor, pegou combustível na segunda volta. Só a gente não pegou todas as moedas. Pra galera que curte platina, cara, no game base tem isso também. Tem que pegar todas as moedinhas, né? Bora lá no outro modo, então. Vamos ver qual é que é. Campeonato Mundial. É, seja o maior campeão, né? Um a quatro jogadores, né? Boa. Tá, a gente só tem um modo agora, que é o estreante, seis corridas aleatórias, o desafiante e lenda, né? Cada categoria tem seus times e carros específicos. Termine o campeonato em terceiro ou melhor pra avançar. Beleza, velho. Aí a gente pode escolher aqui, né? Erin, Belloni, Brave, Cavale. Tá lindão. Linda. Nossa, que lindo. Sakura. Linda também. Aqui, né, cara? Aqui, ó. A gente sabe que ela é o patrocinador ali, né, cara? Tá, legal. Eu gostei da Ferrari. Tá, Cavale, né? Que é o cavalinho rampante, né? Pra quem não sabe. Símbolo da Ferrari. Beleza, Estados Unidos é a primeira pista. Ele pega uma corrida aleatória, né? Então vambora, cara. Ó, as mesmas especificações. Eu acho que turbo nessa aí não é muito boa, porque ela é muito cheia de nuances aí. É, ela... Se bem que ela tem uma retona ali, né? Tem uma reta, né? E aí, cara? A gente não chegou a testar combustível especial, né? Vamos testar, cara. Vamos testar, né? Aí se não der certo, eu só dizer que é por causa disso. É, que é por causa da Gabi. Vambora. Vamos lá. Uh, saiu mais ou menos, né? Mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Como ser o melhor sem ser arrogante. Difícil, né? Agora. Estados Unidos, né, isso aí? Estados Unidos, Estados Unidos. Freiei demais ali, né? Vocês viram, né? Eu tentei evitar a batida, mas acabei forçando demais no freio, velho. Peguei demais na zebra ali também, mas tá bom, né? A gente não perdeu tanta velocidade assim. Não, e vai pegando o jeito agora para os próximos. Bora, bora. Ai, velho. As curvinhas danadinhas, né? Vocês viram que mesco com nitro, cara? A gente não recuperou tanto assim, não. Quantos nitros tu tem? Mais três, hein? Ah, é o que tá ali, né? Agora dois. Ai! Ah, que deu a curva bem logo. Tem que ser bem no começo da reta, senão já era assim. Cara, é difícil que esse traçado aqui é repleto de curvas, né? É tudo curva de 90 graus. Foi mal aí, cara. A gente vai ganhar uma puniçãozinha na minha mente, pelo menos, né? É, aí dá para meio que usar depois da curva aí. Pegar combustível. Aqui, ó. A reta. Caraca, velho. É que esse turbo é um mega turbo também, né? É um turbão, turbão. Ai, eu diria que tem que ser uma pista mais reta do que essa. Até para usar. A gente explorou ao máximo a zebra, mas deu bom, hein? Caraca. Dá para ser bem competitivo aqui, hein? Agora esse gamer tem uma pitada muito forte de nostalgia, né? Tem, cara. Essa música, velho. É incrível como eu me lembro pequena jogando e, obviamente, indo muito para fora do traçado da pista. Mas treinando até pegar o traçado me bate uma lembrança gostosa, assim, de infância. Bons tempos, né, cara? Tinha muito jogo de corrida com essa pegada, né? A gente sempre lembra do Top Gear, né, cara? Mas era muito game de corrida com esse estilo, né? É. Muito massa, velho. Cara, o trabalho que eles fizeram de remontar essa experiência, cara, de um jogo frenético, assim, daquela época de ouro, desse estilo de gamer. E ainda, tipo, tem o interesse de ir atrás do cara que trabalhou na trilha sonora do Top Gear na época. E com uma jogabilidade também mais fluida, né? Exato, velho. Última volta, hein? Bora que bora, Lolo. Vai dar bom, galera. Vai dar bom, hein? Confia, hein? É. Pena que esse da frente vai acabar a gasolina, né? Uma pena mesmo. Que dó, né? Que pena. Ó, tá indo bem, cara. Tá indo bem, hein? Essa estratégia é boa. O combustível não é tanto problema aqui nesse... Com essa estratégia de corrida, né? Tá, legal. Uh, cara. Eita. Tentei desviar, velho, mas a curva meio que quebrou a nossa referência. Uá! Olha aí, come poeira! Deu bom, deu bom, velho. Aquelas bem tóxicas. Come poeira! Seu verme! Olha só que da hora, velho. A gente tá em quarto e não tá ruim, não, né? Não, tá ruim. Primeira vez que a gente tá correndo nessa aqui. Exato, a gente não treinou em nada. A gente abriu o jogo agora com vocês aqui no vídeo. Pô, vocês viram, tava tudo bloqueado, né? É, é mais legal, na real. Olha isso. É, a penada da curva. Eu acho mais legal curtir com vocês a experiência, realmente, abrindo com vocês e curtindo, né? Até pra gente ter nossas reações vendo e tudo. Da hora, cara. Foi bom, né? Foi bom, né? Poderia ser melhor? Poderia. Mas aí a gente teria que correr várias vezes pra pegar a mãe aí dessa pista, né, velho? Legal. Aí tá o do campeonato, né? Foi o resultado da corrida do campeonato, como foi a primeira corrida. É o nosso quarto lugar ali. Legal, cara. Legal. Bem massa. E também, e eu não sei se também a gente só não comentou, deve ter diferença dos carros também, né? Tem também, né? Isso a gente tem que analisar, né? Tem uma parada, ó, que o Instituto Ayrton Senna tá participando aqui, dando suporte pra essa expansão, né? E eu vi que tem renda revertida em projetos educacionais, que é legal também, né, cara? Ah, isso aí é muito bom. Isso aí é muito bom. Galera, vamos ficando por aí, ó. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, cara. Lembrem aí de dar aquele like aí pra dar essa força aqui pro canal, pra dizer que vocês curtiram esse vídeo também. E se você não é inscrito, se inscreva agora! Boa, galera. Nos segue nas redes sociais aí, no Instagram, no Twitter, na Twitch, segue a gente no Discord, tá tudo aqui na descrição. Instagram, todas as redes sociais. Tamo junto, galera. Valeu demais por acompanhar esse vídeo e até a próxima!